registre suas presenças no terminal Biométrico. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei nº 734-2019, em turno único. Comunicação. A presidência comunica que está aberto até o dia 17 de 2019, já foi o prazo, para o recebimento de emendas ao projeto de lei nº 877-2019, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em decorrência do remanejamento de dotações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente para o exercício de 2019. Presidente, fica aberto até que dia? A presidência comunica que está aberto até o dia 1 de sete, que eu falei 17, 1 de sete de 2019, o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei nº 877-2019, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em decorrência do remanejamento de dotações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente para o exercício de 2019. Então, até o dia 1 de sete. Está por aí, não é? Aqui está dizendo que o protocolo na assessoria da comissão é de 8 às 18 horas. Está lá com a assessoria, não é? Segunda parte, ordem do dia, passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proporções sujeitos de apreciação do plenário. Nós vamos suspender a reunião por algum tempo, porque nós estamos aguardando o parecer da LDO, viu? E da outras providências. A presidência, na condição de relator da matéria, determina a distribuição de avulso do parecer. Ordem do dia, terceira fase, passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Indago aos senhores deputados e deputadas se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo quem se manifeste, passamos, vamos colocar em votação, não tem requerimento, não tem nada. Então, vamos passar à última fase. A última fase é exatamente encerrar a reunião, que é cumprida a nossa finalidade desta reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para a reunião extraordinária de hoje, às 14h15min, e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 17h20, com a finalidade de apreciar o projeto de lei nº 734, barra 2019, em turno único, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Começa...